Oi gente, bom dia 11 da manhã, 11 horas da manhã, olha a gente aqui ao vivo juntinho com você. Que coisa boa, fico tão feliz quando eu falo isso porque eu sei que você está em casa vendo o nosso programa, está no trabalho, vendo o nosso programa, de repente está na internet olhando, vendo bem na hora, porque bem na hora é esse programa maravilhoso, sempre do seu lado, sempre do bem, né? Programa que está sempre junto com você. A gente brinca aqui sempre e hoje eu não vi o Califa aqui na emissora, acredito que o Califa não deve ter vindo porque o São Paulo perdeu, lamentávelmente ontem, e aí eu falei para alguém aqui nos corredores, mas quem perdeu, o Califa? O São Paulo amanhã está acostumado e tal. Olha só, Califa, cada coisa que esses meninos inventam, mas para com isso que vai dar a volta por cima, eu tenho certeza disso, tá bom? Se eu falo muito do Califa, porque ele não coloca nem a hora para eu ver lá, aí não dá nem para acompanhar com a senhora que está aí em casa, Carlos Hernandes, fala a hora certa aí que eu preciso saber. 11 horas, a senhora sabe, começa o programa, então a gente vai fazendo o almoço junto com o programa, não tem problema nenhum, tá? A gente fica juntos. Bom, o Bem na Hora hoje vai contar o que levou seis amigas de Arasatuba a criarem um grupo de apoio a animais abandonados na cidade. Olha só, gente, esse grupo resgata cachorros que foram abandonados, oferecem tratamento veterinário e depois procura por famílias que irão cuidar dos bichinhos. Que coisa bonita, não? Um lindo trabalho. E vamos trazer ao vivo um animalzinho aqui, dois, não sei o que, que estão precisando de um lar, com muita amor. Quem sabe você vai doar, né? Aqui você fala, ah, esse cachorrinho lá do Bem na Hora, olha que legal. E eles já estão aqui no estúdio, já já eu vou mostrar para você. Vai ser muito legal e eu conto com a sua participação. Ah, você quer participar do programa, de repente vai falar, Olha, Carlos, eu vou, pode ter certeza que eu vou ficar com um cachorrinho desse aí, vou adotar e tal. Mande a sua mensagem para o nosso Facebook, facebook.com barra SBT Interior SP. E aí você vai ficar conectado com a gente aqui no programa, aqui no Bem na Hora. Que coisa boa! Fazer o programa com você é uma das coisas melhores do mundo. Fico muito feliz. Bom, a gente fica procurando coisa boa aqui, essa é legal, ó. Vou falar de animais, viu? Vou falar de animais. Já que nós vamos falar do amor pelos bichinhos, a gente escolheu aqui uma notícia legal e que tem tudo a ver com o nosso programa. Um garotinho americano chamado Tristan foi até uma abrigo de animais com sua mãe para escolher um cãozinho. Ele queria adotar. Eles estavam em busca de um cachorro pequeno, amável. E a equipe da instituição na hora pensou em Shein. Esse cãozinho simpático, mostra a foto dele para a gente aí. O Shein havia sido deixado pela sua antiga família depois que eles mudaram de cidade. Shein é um púdol de 14 anos. Velhinho, é. Nunca foi castrado, estava com problemas de saúde. Mas isso não foi impedimento para que o garoto o acolhesse. Feliz pela adoção e consciente das necessidades especiais de Shein, o garoto montou um cantinho especial para o seu novo amiguinho. No seu quarto, lá no quartinho dele. E apesar de que o cachorro acaba passando muito mais tempo no coro de Tristan do que em sua caminha, ele tem o cantinho dele lá, né? Junto com o garoto. Ora é, aí eu fico pensando. Eu acho que nós temos muito o que aprender com as crianças, não temos não? Nós temos muito o que aprender com elas. Só isso, só isso. Porque é realmente fantástico ter esse carinho, esse apego pelos animais de estimação. Principalmente para os cachorros, para os gatos, né? Bom, mas agora sim, vamos acompanhar juntos uma história bonita. Grupo de mulheres, grupo de amigas. Conversaram, conversaram uma com a outra. Falou, vamos fazer uma coisa, ó. Vamos se juntar para a gente ajudar os animais. Aqueles animais que estão abandonados, que estão, assim, com maus tratos. Aí uma olhou para a outra, a outra olhou para uma e falou, olha, eu topo. E aí, o nosso bem na hora que é encherido, é um programa que quer saber tudo, foi lá. Foi lá. A gente quer conhecer como é que foi isso. E estamos trazendo aqui na reportagem da Viviane Santos e do meu querido Marco Leandro. Vamos lá, roda a matéria. Este é o Spike. Ele está internado nesta clínica veterinária de Arasatuba, porque teve as duas pernas fraturadas durante um atropelamento. Já a Lola está aqui, porque foi vítima de abandono e maus tratos. A cachorrinha teve o rabo cortado por uma pessoa desconhecida. A Lola, ela foi encontrada, assim, filhotinha já, por uma seguidora nossa da página. Ela foi mutilada no rabinho. Foi feito um corte no rabinho ilegal. É considerado mutilação, corte de orelha e de rabinho de animais. E foi cortado, além de ilegalmente, bem errado. Foi cortado muito próximo do corpinho e necrosou, deu uma infecção. E a gente está tratando para que ela possa ter uma vida normal. Suelen, me conta um pouquinho. Da história deste cachorro. O Spike, ele tem dono. Só que são uma família simples. E eles pediram ajuda pelo grupo para estar ajudando na situação veterinária. E nós nos compadecemos e abraçamos o caso. O Spike foi atropelado e teve fratura nas duas patinhas. Uma, inclusive, a fratura exposta. E na quinta-feira já está marcada a cirurgia dele para estar colocando os dois ossinhos no lugar. A Lola e o Spike fazem parte da lista de bichinhos ajudados pelo grupo de apoio aos animais carentes de Arasatuba. Nesse esquadrão do bem, só mulheres apaixonadas por pet. O grupo, hoje, com seis defensoras, funciona com o apoio das redes sociais. Todas as vezes que um animal está em apuros, lá estão elas, prontas para oferecer assistência e muito amor. Depois, a missão é encontrar um lar para o cãozinho. Me fala um pouquinho do trabalho desse grupo. O grupo consiste em arrecadar verbas para os pedidos de ajuda que a gente recebe. Animais carentes, animais de rua que foram abandonados, atropelados, maltratados. Geralmente, a gente já tem um lar temporário ou o cachorro já tem um dono. Mas a situação é carente, então a gente acaba ajudando. Nós custeamos o veterinário e pagamos a castração, o tratamento, as vacinas, para cada caso. Eu via muitos casos de cachorro e gato abandonado, atropelado, passando fome. E mesmo eu doando ração, ajudando com o lar, eu via que não estava sendo efetivo. E eu dei a ideia para a Suelen para a gente se juntar e tentar fazer com que mais animais fossem ajudados. Porque cada uma ajudando, por mais que a gente consiga ajudar um ou dois, cada uma, eu via que não ia para frente. Aí eu busquei uma forma de a gente fazer um trabalho melhor. Para dar conta de oferecer ajuda, o grupo conta com a colaboração de pessoas que têm o mesmo carinho por animais. São realizadas algumas ações, como a arrecadação de medicamentos e rifas. Tudo em prol do atendimento aos bichinhos. O projeto sobrevive com rifas que a gente faz, a gente ganha bastante coisa. E também de doações aqui na clínica mesmo. Porque nós não temos tanto para colaborar, né? Então, pessoal, quanto mais ajuda que a gente tiver, melhor. A gente acaba resgatando mais, ajudando mais animais. Então, seja com um real, com dois reais, ó, Mayara, vou passar e deixar ou na clínica. As rifas que a gente faz não são caras. E é mais pela quantidade, né? Quanto mais gente ajudar, mais a gente consegue viabilizar para os animais. A veterinária Karina virou parceira no projeto. E oferece descontos para que nenhum animal fique sem cuidados. A gente tem uma parceria há alguns meses. Na verdade, há quase um ano que a gente fez essa parceria. Nós aqui da clínica e o pessoal do Gaaca. Eles têm um trabalho muito legal. Eu gostei muito, assim, do trabalho deles. E fizemos essa parceria em prol dos animais, abandonados. E é legal poder ajudar? É muito legal. É muito gratificante, na verdade, né? Ver os bichinhos chegando aqui no estado que chegam e saindo super bem e felizes. É muito gratificante de poder ajudar também pessoas que não têm condições, mas que amam os seus bichinhos e, às vezes, não têm uma condição de estar arcando com custos muito altos com relação a tratamento. Para mim, é muito gratificante. Eu adoro, né? Esses bichinhos. Gente, muito legal. Ô, Karina, mas que legal essa parceria que você está fazendo com esse grupo, com a Gaaca. Que parceria gostosa, né? Saber que a gente tem uma veterinária, assim, que se dispõe, disponibiliza para ajudar esses cães que são colhidos aí por eles, por elas, né? Então, fantástico, fantástico. Ô, 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 Ronano, pode aplaudir. Vamos aplaudir essas meninas. Vamos aplaudir aqui a Karina Vicentino, que é a veterinária, que faz essa parceria tão linda com esses cãezinhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Você que está vindo em casa, eu vou apresentar daqui a pouquinho a Cindy. Cindy, é isso, meninas? Falei certo? Cindy. Vocês vão apaixonar. Ela é bonita. Ela é bonita, gente. Uma cachorrinha que nós vamos mostrar aqui. E ela está para adoção. Então, você que, de repente, está pensando em adotar um animalzinho. Olha, eu já sou... Estou olhando daqui a Cindy, ó. Estou olhando daqui. Ah, muito linda, muito linda, muito amorosa, muito amorosa. Olha só. Já, já você vai conhecê-la. Quem sabe aquela... Né? Vai rolar aquela empatia. Você vai ver e falar, ah, essa é minha. Vou ligar lá para o bem na hora que eu vou ficar com essa. Quem sabe? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? Agora eu tenho um recado do doutor da saúde para você. Não deixe sua saúde para depois. Agende hoje mesmo uma consulta com o doutor. Agora você conta com uma inovadora opção para cuidar de sua saúde. A Clínica Doutor da Saúde. O espaço reúne diversas especialidades médicas. Eu vou falar algumas para você. Cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia, gastro, reumatologia, convênio com o laboratório para a realização de exames e muito mais. Agende sua consulta hoje mesmo através do telefone 18363755050. Vou falar de novo. Corre, anote esse telefone. Eu sei que ele vai ser importante para a senhora e para o senhor. Bom, gente, eu vou para o intervalinho comercial. É bem rapidinho. E daqui a pouquinho eu volto com muito mais novidade para você. Nós vamos trazer aqui um cachorrinho lindo que precisa de um lar. E aí, o que você pensa? Vamos continuar mostrando também o trabalho da ONG Gaaca. Eu volto já. Eu falei da cachorrinha, gente. Voltando aqui com o programa da Cindy. Olha, ligue logo, viu? Porque já tem pessoas aqui querendo. Calma, Cindy. Cindy. Calma, Cindy. Ela está latindo porque ela está ansiosa. Isso é ansiedade. Ansiedade. Ela está ansiosa para saber para que lá que ela vai. Entendeu? Bom, nós estamos voltando com o Benal. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, dar um abraço especial aqui em dois grandes amigos que estão aqui vendo o nosso programa. Meu querido Hélio Rodrigues. Meu querido Hélio. Da nossa cidade de Junqueiro, opres. Muito obrigado. E de Oswaldo Cruz para representar o meu amigo Oswaldo. Está aqui também com a gente. Que bom. Então, muito obrigado ao Hélio e ao Oswaldo que estão vendo aqui o nosso programa. E aproveitar para dar um abraço para o pessoal da Sandero e o Juninho, o João Vítor, o João Fernando e o Wando, que não perde o nosso programa. Que coisa boa. Muito obrigado, viu? Eu sei que vocês estão sempre vendo o programa da gente aí. Nós voltamos com o Bem na Hora e eu já quero fazer um convite para você não perder o Bem na Hora de amanhã. Não vai perder, hein? Não vai perder porque você vai se emocionar com a trajetória de vida deste menino que vocês estão vendo. Mostra aí uma foto do Cícero. Dá para mostrar? É o Mara Satubense de 33 anos que conheceu a música e o craque muito cedo. Nós vamos mostrar para você aí de casa como ele superou o vício. E hoje ele prepara para viver da música. Está se preparando para viver da música. É amanhã. O programa está imperdível. E eu vou te esperar aqui no nosso programa no Bem na Hora. Bom, mas você que procura carne de qualidade para o seu churrasco. Ah, aquele almoço especial em família aí no final de semana. Você precisa aproveitar os dias de carne mufato. Tem carne fresquinha, de qualidade, direto do produtor para você. E muito mais sabor para as suas receitas. Com ofertas arrasadoras e imbatíveis do jeito que você gosta. Olha só. Jô, vamos fazer um churrasquinho. Com carne fresca da fazenda. Que vem direto para o mufato. E quinta e sexta é dia de carne. Sempre com muita qualidade e frescor. Com tudo o que o campo tem de melhor. Bisteca Suína, Clube Fato 5,98 kg. A100, Clube Fato 10,98 kg. Cochão Mole, Clube Fato 15,98 kg. Café La Santeia 500, gramas 6,98 kg. Arroz Rosalito 5,8 kg. Cristal 350 ml, 1,48 kg. Beba com moderação. Mufato, faz bem feito. Tá aí, gente. Venha para o Mufato. Não perca mais tempo. É muito mais sabor e muito frescor para você. Mufato, você sabe. Faz bem feito. E nós continuamos falando de animais. Como é gostoso falar de animais. Para você que agora está aqui no Beira Hora. Hoje nós estamos mostrando o trabalho de um grupo que se dedica a cuidar de animais abandonados. É o GAACA. Grupo de Apoio a Animais Carentes e Arasatuba. É um trabalho que nasceu do amor de seis amigas pelos animais. Vamos acompanhar então a segunda parte dessa reportagem linda. Vamos lá. Pode rodar. Então nós vamos entender agora como que começou esse grupo. E esta cachorrinha aqui que é responsável por isso, né? Sim, sim. Me fala então, Suelen. Explica essa história para a gente. A Julie sumiu num dia de descuido meu, fechar o portão e eu não vi. E ela ficou perdida na rua por seis dias. Aí depois que a gente a encontrou devido aos compartilhamentos do grupo, eu fui vendo os pedidos de ajuda e me sensibilizei, né? E eu comecei a ajudar com ração, com produtos de limpeza. E foi onde eu conheci as minhas amigas no grupo também, que sempre faziam esse trabalho. E aí surgiu a ideia da gente se reunir e montar um grupo de ajuda que foca nos resgates, nos pedidos de resgate da cidade. E a Julie, ela ficou quanto tempo perdida? Seis dias. Ela sumiu numa sexta-feira e numa quinta-feira da outra semana a gente achou ela. E como que ficou o coração? Nos primeiros dias eu fiquei desesperada, eu tinha esperança. Eu sentava na calçada esperando ela voltar, sabe? Aí foi passando os dias e eu fui vendo que nada, ninguém ligava. Aí eu fui recolhendo a caminha, a ração, a água dela. Aí num dia, na quinta-feira, eu acordei de manhã, o celular tocou. Suelen, eu acabei de ver a Julie e eu corri lá e era ela mesmo. Felizmente, a Julie foi encontrada e um grupo se formou para fazer o bem. O desaparecimento da cachorrinha também fez crescer em Suelen o amor por animais. E me fala um pouquinho desse amor por animais. Como que nasceu esse amor? Eu acho que... Eu não sei, acho que vem de sempre, né? Mas depois que eu perdi a Julie, que eu acho que aflorou. Que eu vi o quanto a gente, assim, ama essas vidinhas, né? Porque eu sofri com ela. Por mais que ela não tenha sido atropelada nem machucada, mas eu sofri com a perda dela. Então eu imagino as pessoas que têm seu animalzinho, que não conseguem cuidar dele, né? O quanto que elas não sofrem. Então eu acho que nada mais do que é justo. Se eu tiver minha cachorra de volta, eu acho que é nada mais do que é justo que a gente ajude os outros cachorrinhos também. E você se emociona, assim, porque realmente é muito amor envolvido, né? Sim, sim. É um trabalho, assim, glorificante, sabe? É cansativo, é exaustivo. A gente recebe muito não. É um trabalho de formiguinha, mas no final das contas é compensador saber que esses bichinhos têm alguém que faz por eles. Então quer dizer que a Vicky acabou ajudando a aumentar a família? Conta um pouquinho a história dela. Sim, a Vicky foi um pedido de ajuda no grupo, né? E aí eu deixei ela vir pra casa. Ia ter uma feira de adoção e a minha intenção era cuidar dela, castrar e colocar na feira de adoção, né? Mas aí não teve jeito, ela ganhou meu coração e posteriormente da castração, né? Não deu nem tempo. Ela deu cria de quatro cachorrinhos e aí difícil escolher um só que ia ficar e acabou ficando todo mundo. Então hoje, pra quem tinha só a Júlia, eu já tenho seis filhos. Gente, o bom de tudo isso é que todo mundo apoia, né? Viu, meninas? Todo mundo apoia. Tô vendo aqui, ó, a Maria Guelleri. Bom dia, gente linda. Que lindo trabalho. Que Deus abençoe todos vocês. Olha que bonito. O Marco Antônio apoiando. A Med, Ana Cláudia, Nádia, o pessoal do Facebook. Todo mundo apoiando essa iniciativa bonita de vocês. Que coisa boa. Fico feliz em recebê-las aqui. Que bom. Como vai, Luísa? Tudo bem? Prazer. Prazer é todo meu. Suelen, tudo bem? Ótimo, Suelen. Que bom ver vocês aqui. Fico muito feliz. Mas que coisa, menina. Então quer dizer que você que teve essa predisposição, que pensou, que falou, gente, eu quero ajudar os animaizinhos. Como é que começou isso? Foi. Na verdade, todo mundo já ajudava individualmente. Eu pensei em a gente administrar melhor a nossa arrecadação pra direcionar pros casos de uma forma mais organizada, pra gente conseguir ajudar de uma forma mais efetiva. Mas todo mundo já ajudava individualmente. Mas começou comigo organizando, mas a Suelen também já ajudou ali. E vocês se conheciam ou não, Suelen? Não, não. Você não conhecia a Heloísa? Não. E as outras meninas do grupo também, não? Também não. Foi tudo devido ao grupo. Nos conhecemos dentro do grupo. Foi se juntando. Sim. Pra, pra, aí acabaram se conhecendo. E o objetivo mesmo. O objetivo mesmo, sempre. Ajudar os animais. Tá, ajudar os animais. Tá. Quem é que está pra adoção? Hoje vocês têm lá cães, gatos, ou é só cachorro? Não. A gente tem cerca de 10 animais, a maioria filhotes de cães. De cães. Vocês têm 10 pra adoção. Sim. Essa quantia que vocês têm hoje pra adotar. Bom, e quem tá vendo o programa que de repente quer adotar, como é que deve fazer? Como é que deve proceder? Pode entrar em contato conosco. Você pode dar o telefone. Através do WhatsApp. Eu passei pra Renata. Tá na tela já. Tá na tela. Ou do Instagram da Gaaca. Sim. Ou até mesmo no próprio grupo, Cachorros Achados e Perdidos, que é um apêndice do Gaaca, ou na própria página do Gaaca, no Facebook. Tá. Vamos conhecer a nossa princesinha de hoje, então? Vamos lá? Vamos sim. Cariele, vem cá. Pode entrar, Cariele. Vem cá. Vem aqui. A Cariele está trazendo. Essa é a Cindy. Olha que bonita que é a Cindy. Mostra a Cindy direitinho aí pra você que está em casa. Quer adotar a Cindy, gente? Ela é linda, Cindy. Você é muito bonita. Olha só. Toda boazinha aqui, gente. Essa é a Cindy. Como é que a Cindy chegou até vocês? Quem responde? A Cindy, na verdade, eu encontrei ela na rua. E aí eu coloquei dentro do meu carro e a primeira pessoa que eu liguei e que eu pedi ajuda foi a Sueli. Aí ela me orientou. Eu estou com ela já faz alguns dias como lar temporário procurando alguém pra poder adotar. Pra poder adotar. Tá linda, né? E pelo que eu percebi, tá sadia, tá? Sim, sim. Já passou pelo veterinário, já tomou todas as vacinas. Agora só tá aguardando um lar. Só tá aguardando um lar. Ela é muito linda. Eu não sei se dá pros câmeras acompanhar aqui, Dodô. Eu não sei se dá. Eu queria que você soltasse ela aqui no estúdio. Pode soltar ela no estúdio. Isso. Dá pra mostrar? Olha a Cindy, gente. Ah, ela tá com medo. Vem aqui, Cindy. Cindy. Vem aqui. Não, voltou pra você. Tá vendo, Cariele? Eu acho que ela gostou demais de você, da Suelen. Já está acostumada com vocês, né? Já. Que coisa boa. Você aí de casa, quer adotar a Cindy? Olha, você vai adotar no programa, você viu, né? Aqui no Bem na Hora. Aqui no Bem na Hora você vai adotar a Cindy, que tá muito linda aqui, gente. Bom, qualquer um pode adotar um animalzinho, Heloísa? Pode? Não, não é bem assim. Na verdade, deveria ser. Mas a gente escolhe muito bem os adotantes, porque é necessário que eles recebam todo o tratamento que é devido, todo o carinho, todo o cuidado que todo animal precisa. Então a gente escolhe uma pessoa que tenha condição, ou que no mínimo se comprometa, e a gente possa ajudar essa pessoa a dar o tratamento devido, que é a vacina, castração, vermífago, uma borração, e não seria qualquer pessoa que tem condição de fazer isso, e a gente preza por isso. Tá, quer dizer, que tenha cuidado, né? Que tenha cuidado com o animal. Não é só pegar simplesmente o animal e falar, tô levando pra casa. Não, tô levando, mas precisa ter cuidado. Isso, Suelen? Exatamente, precisa ter cuidado. O cachorro não vive só de amor, né? Sim. Precisa de cuidado e amparo veterinário também. Tá, agora você falou em amparo veterinário. Eu achei tão lindo a atitude da Karina, né? Que é a veterinária que faz essa parceria com vocês. Como é que foi? Como é que você descobriu a Karina? A doutora Karina surgiu através da Ana, que é uma das nossas parceiras. E porventura, a Ana apresentou o trabalho pra doutora. A doutora gostou da ideia, abraçou a causa. E hoje ela faz esse espaço pra nós. Tudo é pago, a doutora Karina não é nossa amiga, assim, íntima, né? Ela é nossa veterinária. Todos os casos são pagos pra ela. E a gente é muito grata, nós somos muito gratas a ela. Tenho certeza que ela faz um preço diferenciado pra vocês. Com certeza, faz sim. Porque ela sabe que vocês estão fazendo isso por animais que vocês estão recolhendo, né? Animais abandonados. Agora, infelizmente, né gente? Vamos falar aqui, Luísa, a verdade. Como tem, né, animalzinho abandonado, né? Tem. Tem muitos, né? Tem. Quase todos os dias chegam casos de abandono, de atropelamento, de envenenamento. Pedidos de ajuda chegam quase todos os dias pra gente. E, infelizmente, a gente não consegue ajudar todos, mas a gente tenta da melhor forma possível ajudar. E por isso a gente pede ajuda através de rifa, de doações, porque sozinha a gente não consegue. A gente precisa muito da população também pra cuidar deles. É, e eu fico muito feliz de trazer vocês aqui pelo seguinte. Como é gostoso saber que essas meninas tão jovens, tão jovens, estão tão preocupadas, assim, com esses animais. Parabéns pela atitude de vocês. O Gaaca, eu tenho certeza que vai ficar por muito tempo aí, né? E eles precisam de ajuda também. Tem algum telefone pra quem, de repente, alguém tá vendo o programa? Ah, eu quero doar lá alguma coisa pra vocês, de repente, né? Ração, não sei. Vocês têm algum telefone pra contato? Tem, tem sim. Tem o nosso celular, pode ser doado na clínica também. Tá. A clínica da Karina Vicentini mesmo, a gente tem alguns animais internados lá. A gente tá precisando de doação, seja com valores pra internação, seja com ração. A gente precisa muito. E tem o nosso contato, acho que já tá na tela. Pode entrar em contato com a gente, a gente precisa de qualquer forma de ajuda. Então, de remédios, remédios que, de repente, o cachorrinho da pessoa, o gatinho não usa mais. Nós recolhemos e doamos para os próximos casos. Ah, ok. Que bom esse cuidado que vocês realmente têm com os animais. Agora, eu quero dizer que eu acho que a Carielle, de repente, você pode estar em casa e quer adotar a Carielle, mas, perdão, a Carielle, a Cindy, mas dizer assim que eu acho que vai ser difícil sair do colo da Carielle ali, que ela gostou de você demais. Tá ali tão boazinha, gente, tão boazinha. Que bom animal, é isso, né? Tem esse afeto, esse carinho com a gente, né? Eles retribuem com amor. Retribuem com amor, né, Suelen? E aí, essa paixão veio desde pequena, meninas? Pelos cães, pelos gatos? Desde pequenininha? Sim, desde pequena. Acho que todo mundo teve, né? Nós sempre tivemos animais em casa. Sempre tivemos animais em casa. Eu acho que é daí que parte, realmente, essa emoção de estar ao lado desses cãezinhos abandonados. Só tenho o que dizer para vocês, muito obrigado por estarem aqui. Que bom, fico muito feliz. Continuem com esse trabalho lindo que vocês estão fazendo aí. Obrigada pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Sempre vamos estar aqui à disposição de todos vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Oi, gente, eu estou indo embora. Muito obrigado para você que nos viu até agora. Deixa eu falar só uma frasezinha aqui para terminar o programa. Respeitar pessoas é aceitar diferenças. E respeitar e ter cuidado pelos animais também faz a diferença. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. O Bem na Hora vai ficando por aqui. Uma linda sexta-feira. E não se esqueça que amanhã tem Bem na Hora com uma história emocionante. Tem até violão aqui amanhã. É, tem cantor aqui amanhã no programa, tá? Está chegando o nosso Marcelo Casagrande com SBT Interior. Primeira edição. Depois a Mira, a Pinizora e o SBT e você. Obrigado, gente. Grande abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti